Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, sim, nesse sábadozinho um CS, porque o CS atualizou, mas atualizou pra caramba, foi mais de um giga e meio, vocês estão vendo que tem coisas diferentes aqui, é o seguinte, eles colocaram missões, o que seria essas missões? São estilo Free Fire, PUBG, que você vai jogando e vai subindo de level, e vai desbloqueando, eu já joguei bastante aqui, já desbloquei a medalhinha, que eles te dão aqui, essa medalhinha, quanto mais level você vai pegando, mais diferente ela ficando, tem bronze, prata, ouro e diamante, a última ela fica igual o diamante, então já ganhei ela, já ganhei algum desses adesivos aqui, que eu não lembro, mas eu acho que foi, não faço ideia, Ganhei esse adesivo aqui, eu ganhei esse adesivo, que pode vir qualquer um desses aqui de baixo, foi aleatório, nossa esse é bonito hein, o CS está muito diferente cara, e tem esses personagens novos aqui também, personagem novo, diferenciado, dependendo do level você vai desbloqueando, o primeiro vai ser esse aqui, que eu vou desbloquear, e vai ser algum desses aqui também, não é todos, se eu não me engano, é aleatório, Você também tem a opção de comprar, se eu quiser vir aqui no último, e comprar, ó, eu tenho que pagar 184 conto mano, 184 conto pra pegar até level 100, caso você vai jogando, você não precisa de comprar em nada, você pode ganhar arma, diferenciado, ó, qualquer uma dessas armas aqui que cair, você pode também pegar, ó, então é aleatório, então tá muito diferente o CS, e tá massa de jogar, velho, é o seguinte, é, como vocês podem ver aqui, eu já fiz praticamente tudo, Falta só essas três, eu tenho que matar uma pessoa de 12, nessa missão aqui, e é um mapa novo, então vou jogar essa missão pra vocês, botei na resolução melhor qualidade possível, então pode ser que meu CS não fique muito bom na hora do tiro, né, porque vocês sabem que eu jogo em resolução diferente, isso não é desculpa, isso é uma desculpa do caramba, mas, aí ó, já aceitou, ó, mapa novo, jungle, então vambora mano, ó como é que ele é aqui o jungle, mapinha grande hein, Esse mapa aqui é tipo o PUBG que você cai e tem que matar os caras, depois desse aqui, se bobear eu vou emendar um competitivo, que eu tenho que jogar 10 partidas e ganhar na vertigo, então eu vou dar um resumão no finalzinho do mapa vertigo, se eu vou ganhar ou não, mas eu vou botar Tá aí ó, mapinha diferenciado, eita, já caí errado aqui, já caí errado, tá um sentinelo ali, ah, só tá o aquecimento Nossa, tá muito diferente cara, eu tô acostumado a jogar, olha o FPS também como é que tá né mano, botei tudo no talo velho, tudo, 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 tudo no talo, por isso que o FPS também não tá muito bom, não tá de boa, vambora É só pra mostrar pra vocês como é que tá, tem um cara que vai jogar comigo, não sei onde que ele tá, se você nunca jogou esse modo aqui, ele tá de graça se eu não me engano, se você baixar o CS Se você baixar o CS, você joga ele de graça, e as missões você não é obrigado a comprar, dá pra você fazer elas também, só que você não vai ganhar as premiações E o preço é 59 reais, tá caro tá, tá caro o passe aí do CS, 59 conto, mas, se eu não me engano no CS nunca teve tanta gente depois desses últimos dias Eu tô jogando sozinha, tem cara comigo mano, só que eu não sei, esses caras vão cair na torre, vou cair aqui embaixo Nossa, eu me passei o calor em cima velho, putz, eu não vi, ó, vocês podem ver aqui no cantinho esquerdo ali ó, mate com armas pesadas, eu matei 4 Falta só mais um Aí, bora, vambora hein, ó, vocês nunca jogaram esse aqui sem moda, ó, eu vou pegar aqui a caixinha, acho que peguei um C4, mano, não vai me ajudar muito não isso aqui Vou pegar dinheiro, aqui é a caixinha de dinheiro, e com o dinheiro, se eu apertar B, eu posso comprar, ó Então, o que que eu vou fazer? Não, não vou comprar nenhuma arma ainda não Nossa, eu preciso de alguma coisa pra abrir isso aqui Eu vou plantar aqui em cima, mano, ninguém vai pegar não, se eu não pegar, ninguém pega, tio Vou botar aqui nessa carada aqui, mano Deixa ali, vai, alguém vai explodir ali, velho Se não for, eu, ninguém vai pegar, mano Aqui, 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 achei O que que é isso aqui não, o que que é isso? Opa Balinha, balinha, bala, mais aqui, ó, balinha De boa, já foi o máximo Vamos lá ver, vamos lá ver se destruiu aquela caixa que eu tava precisando O que é isso, mano, CS no talo, eu não sabia que era pesado assim, não Olha, hum, uma arminha sim Tinha caído alguém por aqui Ah, aqui a caixa de arma, aqui, bala Preciso de bala pra essa arma Tá, eu e meu parceiro não tão longe não, um do outro Tem a seringa, ó Se eu tiver muito ruim, eu posso aplicar a seringa em mim De boa Aqui em cima tem alguma caixa pra nós? Tem O que é isso aqui, ó Nossa, que animal Não, dá pra botar, dá pra botar Eita, não quebrou? Nossa, tem que armar com aquela ali que tá ali janela Vamos ver o que a gente vai pegar daquilo ali, velho Vem esse helicóptero aí, tá trazendo o que aqui? Se tiver gente caindo aqui, vai tomar Vem esse helicóptero, mano, por que ele tá aqui? Ah, não, velho Mentira isso, velho Não, eu não tô acreditando Eu tava longe daquela C4, velho Que C4 é aquela, velho É, deu ruim, hein, guys Vamos pra outra partida Vamos tentar mais uma, hein Vambora Agora estamos no mapa diferente O mapa Siroco Siroco Mapinha Siroco Vamos ver Falta matar um, cara Eu só quero matar um, mano Ó, foi igual um foguete Eita E aí, tá por aí? E aí Vamos ganhar, hein, mano Falta matar um de doze, velho Você tá fazendo missão? Tô sim, eu falto cinco Falta cinco Falta um Vai começar, hein Vai colocar o que ele vai querer Rapaz, eu não conheço não, velho Vai, onde você for, eu vou Caindo, vambora Vamos cair de aviãozinho aqui Ó, tem uma caixa que não dá pra mim quebrar agora Eu vou aqui por cima aqui, ó Eu consigo ter uma caixa boa Vai, pô Por que eu tô indo pra cá? Aí, aqui, aqui tem Aqui tem, aqui tem O cara caiu junto comigo Tá, já consegui pra aquela caixa lá agora De boa Tô de P90 Preciso muito achar uma doença Isso aqui já atualizou o meu sistema De boa Já conseguiu o caminho dos donos Achei nenhuma arma ainda Nossa, achei bala de P90, mano Dois caras lá embaixo Dois caras lá embaixo Tem munição aqui, mano Tem munição aqui Não, é os caras que pediu lá Lá na casinha lá Esses lá embaixo Tá, vou focar Tem colete? Tem colete aqui atrás Só tem, tô faltando arma Cuidado, cuidado Onde? Aquele aqui dentro Peguei 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 Tem pistola aqui Toma aqui Caralho Tem difícil de achar uma 12, velho Meu Deus Nossa Oxi Da onde veio esses tiros? Ah, ele ouviu os passos Ele ouviu os passos Ele ouviu os passos Ninguém viu ele Caralho 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 Ah, vamos ver se nessa partida A gente consegue completar Bicho Tá doido Tá difícil, hein Só tem que matar um cara de 12 E não tô conseguindo E aí, tá fazendo missão? Tô, velho Cara, é falta um de 12 pra mim Faltam três sumir, velho Tá foda Foda Essa 12 Que é difícil de achar mesmo Eu achei a SG e não achei a 12, velho Pra vocês verem, mano Todo mundo tá fazendo missão, velho Todo mundo pegou o passe Tudo de foda Que tá difícil, velho Pra fazer essa parada Nada Não tô vendo nada Tem que entrar caixa por caixa Aqui tem sentinela Ali Vou botar a cara ali 50 Vou pegar uma faca Tá bom, vai Vai rápido Peguei a faquinha De boa Não Aqui eu não gasto mais nada Sentinela ali Pra não meter bala nos outros Tem nada, velho Tem nada, velho Nada, nada, nada Que isso Não tem nada aqui Chega uma decoy, velho Tem colete aqui em cima Tem colete aqui em cima Achei dinheiro Eu só matei um moleque no soco Achei uma pistola Achei dinheiro pra comprar uma Achei dinheiro pra comprar uma Cara, acho que dá Ferrou, ferrou Tô esperando pegar uma pistola Tem colete aqui Tem colete Colete nada É escudo Como é que usa escudo? Puts Não faço ideia Tem cara na sua frente? Não Tem uma CZ aqui, velho Vou pegar se quiser Pai dois, velho Tem que achar essa porra dessa Mas eu vou matar um cara na faca Difícil é Bater mais aqui, ó Esses contêiner aqui é bom, cara Caramba, eu não acho um carinha, velho Eu quero uma doze, velho Pra eu fazer minha missão, velho A última vez que eu morri Foi nesse local aqui, ó Esse negocinho aqui é muito chato Sempre tem uns caras camperando Bater cara na direita, direita, direita Dois Dois ali embaixo ali, ó Aí nessa direção ali embaixo, na rua, lá Cuidado, cuidado Tá atrás do caminho, macho Olha lá, passou lá no fundo Ele só passa pra direita, ó Atrasa, você, atrasa Ah, da caramba Ah, pegou a doze, se fodei Ah, mas se eu conseguir matar um, eu não sei, não sei Trava a pistola, hein Vai de cima, filha da puta É, deixa quieto, deixa quieto Aê, terminei, cadê tu? Aqui, aqui, aqui Ok, como que é a arma aqui? Vem aqui no meu cantinho, vem no cantinho, vem no cantinho Olha Vou tentar chugar Top, velho, terminei minha missão, aleluia Matem minha cinco Agora vou ajudar o cara aqui, que tá comigo Quero ter que matar três Posso tentar Atrás, 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 ali, 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 ali Acabou de cair, acabou de cair, vem, vem Tá Aladdin! ADM 이�ך! Tá meado, tá meado, vem, vem, vem rápido Eu sou pra cá Tá indo na água, tá indo na água O que é atrás de nós? Vem, vem, vem Boa Cara, quase o cara mata Vambora, vambora Ai, cara Quem queria comprar porra Os drones Caga uns negócio aí Como é que pega essa porra? Aperta aí, velho Eu passei, acho que já tô com um Por isso já tô com um colete aqui nas minhas costas Esse negócio vermelho no chão, você sabe o que que é? Se aí se bater já Ali tá acabando o mapa na real Então tem que me pegar Só esperar as minhas balas aqui Que eu tô sem, lá em cima, lá em cima em nós tem Lá em cima na estrada do castelo Aqui, aqui, aqui na graminha E aí só mais um Boa, boa Calma, calma, vou com você Aqui, xixi, xixi, ele tá pegando um negócio aqui Pega, pega e mata, pega e mata Ah, deu caralho Boa, porra Ah, se foder Isso acaba basta, porra Vem lá essa porra Top, aí o cara fazendo a minha missão, mano É difícil, hein Fazer esse aqui Ah, tem mais lá embaixo na direita Chega mais perto Vai tomar de pistola lá? Eu tô sem bala da pistola Tá morto Vai chegar e mata Que? 92, tá de galil Quanto tempo você nasceu? 9 segundos Agora 10 Caralho, 9 segundos, agora 10 Desculpa, moleque, louco Quinte coisa, hein Três inimigos permaneceram Olha a caixa vermelha do outro lado Calma Olha o outro lado da caixa vermelha, ó, vou quebrar pra sei lá A doze A doze Tá fechando, velho Tá vindo vermelho pra nós Tô ligado, a gente Agora peguei balto, tá safe Tá bom, o mapa Quase aqui em nós Vou fechar ele, hein, calma Joguei Por aqui, velho Cara, é ele, mas... Pega um no castelo Falta um, falta um Ah, tá no castelo, direitinho 164 Tava na direita aí, direita, direita Tava na direita Que isso, mano Boa, boa, cara Boa Caralho, essa foi boa Conseguimos ganhar ainda, velho Top Aí, caralho, ganha, patirinho Oxi Tô muito lindinho, galera Aê Conseguimos a primeira colocação Vamos ver como é que ficou a missão agora Aê Aê, terminei ela Só que não ganha mais estrela, né? Deixa eu ver Terminamos ela, ganhamos mais um Só que a gente Só que a gente Não subiu em nada aqui, ó A gente já ganhou todas as 10 recompensas que dão, ó Durante a semana Toda semana vai atualizar Próxima semana, ó A gente secreta E vai ter mais missões Na outra semana Mais missões São 16 semanas, cara 16 semanas de missão E aí você vai desbloqueando as coisas Gostei, hein? Essa aí a gente conseguiu ganhar De boa Gama do carinha ali E é o seguinte Eu falei que ia fazer competitivo Acho que não vai precisar não Conseguimos ganhar a partidinha De boa Se vocês quiserem mais Que eu mostre mais a missão Na próxima vez que vai aparecer aqui, né? Eu vou fazer todas pra vocês no vídeo Então deixa aí nos comentários Se vocês gostaram, demorou? Então valeu, falou E até o próximo vídeo Fui! E aí